E hoje é dia da gente fazer uma massagem, né? Fazer uma massagem na sua casa e simular com você aqui fazer a aplicação de uma sessão de reflexologia podal pra você já experienciar esta melhora, o poder que a reflexologia, que o método SPO pode trazer pra você. Olá, professor Roberto Rodrigues aqui. Eu tenho um mega de um convite especial pra fazer pra você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal. Seja para melhorar as suas próprias dores ou contribuir ajudando outras pessoas também. Ora, eu quero te convidar para o meu novo evento, o Workshop da reflexologia podal. Imagina só, iniciar o ano novo libertando-se das suas dores físicas e emocionais. E muito mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante quatro dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosíssimas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E olha, esse novo evento tem um investimento mínimo de R$ 9,90, com certificado. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no Workshop da reflexologia podal para não só fazer do ano de 2024 o melhor ano da sua vida, mas também para levar o alívio e a qualidade de vida a muitas outras pessoas. Faz o seguinte, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição e garanta já a sua vaga. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Eu quero que vocês experienciem um alívio de dor. Só que antes de eu começar a fazer essa parte prática, eu quero saber de vocês aqui, está sofrendo com algum tipo de dor física, dor no corpo. Comenta aqui qual dor você está sentindo. Então vamos lá. Dor na coluna e dor no ombro, dor na escápula. Então no nosso pé, tanto no nosso pé direito quanto no nosso pé esquerdo, nós temos essas áreas do ombro, escápula e a área da coluna. Legal? Então eu vou pedir para vocês tirarem o sapato, tirarem o calçado, para você poder fazer uma massagem, uma auto-aplicação. E esta parte da aula que eu vou fazer aqui hoje com vocês, faz parte dentro do método SPO, dentro do curso MDF, e tem um módulo lá que chama Terapia de Minuto. E essa Terapia de Minuto, ela é ideal para você fazer um atendimento emergencial. Quando você faz esse atendimento emergencial, de modo extremamente correto e eficaz, aquela pessoa que você fez o atendimento emergencial, da Terapia de Minuto, vai ficar querendo mais. Então vamos lá. Na Terapia de Minuto, primeiro a gente vai trabalhar a dor na coluna. Dor na coluna. Vamos trabalhar toda a parte da coluna. Do alto à coluna, aqui em cima das cervicais, até lá no finzinho, no rabicózinho da coluna, que tem lá o cóccix. Legal? Então, ó, está vendo aqui o pezinho? Esse pezinho aqui eu já deixo ele até pronto. Por quê? Porque muita gente pede massagem para dor na coluna. Então eu já deixei ele até pintado para vocês, com cores diferentes. Então esta região aqui, ó, que está pintada de azul, que é da ponta do dedão, até onde vai aqui a região, para quem tem joanete, aqui a gente trabalha, nós trabalhamos as cervicais. C1, C2, C3, C4, até C5, tá? Então como você faz a massagem? Você aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Eventualmente vai doer. Quando dói, você alivia a pegada. Mantém doendo, só que doendo um pouquinho só já é o suficiente. Mas por que que dói? A dor significa que encontramos pontos de bloqueio energético. Com a massagem, a gente faz esses bloqueios energéticos caírem fora. E a dor é justamente o local que está mais bloqueada a energia. Então vai com cautela, você que está fazendo a massagem, tá? Então pega no seu pé aí, faz na prática aí, faz no seu pé. Então aqui, ó, você vai trabalhar a coisa de um minutinho aqui, nessa região. Aperta, solta, aperta, solta. Sempre no pé direito. Você está vendo aqui essa parte laranjinha aqui, ó? Opa, laranjinha aqui. Essa parte laranjinha é a tal da dor nas costas. Nas costas. Ou as famosas dorsais, né? Então essa região aqui, ó, é a região das costas. Mais uma vez. Você aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Tá? Toda essa área aqui, você está massageando a área das costas. Aqui nesse pretinho aqui, ó, esse pretinho aqui é a área da lombar. Onde faz esse arco no pé aqui, ó, é a área da lombar, tá? Lombar. Então você vai massagear essa região aqui, apertar, soltar, ou fazer deslizamentos por coisa de um minutinho, a dois minutinhos. Saindo dessa região aqui, nós vamos para a região sacro. Sacro. Tá? Toda essa região aqui, ó, região sacro. Também massageia aqui. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Coisa de um minutinho, um minutinho e pouco. Depois lá na pontinha aqui do pé, quase aqui no calcanhar, nós temos aqui o cóccix. Pinzinho, aquele rabicózinho da coluna. Tá? Fizeram a massagem aqui? Fizeram? Beleza. Agora a área do ombro. Onde fica o ombro e a escápula? Nessa lateral aqui do pé, na lateral externa do pé, ó, faz um biquinho assim com o seu dedo assim, ó. E encaixa o seu dedo aqui, ó. Ó. E dá uns beliscões aqui, ó. Essa região aqui, ó, que a gente pega até um pouquinho debaixo do dedinho aqui, nessa região, e tudo aqui em cima, fazendo bem assim mesmo, sabe? Um beliscão em toda essa região aqui. Nós estamos trabalhando a área do ombro. Ombro e a escápula. Toda essa parte aqui. Tá ok? Então faz essa... Você faz um biquinho assim e faz beliscões aqui. Ai, professor, mas tá doendo muito. Legal. Alivia a pegada. Não é pra doer demais. Legal? Então, fez os apalpamentos aqui. Fica aqui um minutinho, no máximo dois minutos aqui. Por quê? Lembra? Terapia de minuto. Não é por acaso que o nome dessa técnica que eu dei é terapia de minuto. Não é pra ficar aqui dez minutos aqui querendo tirar a dor no tapa. Não é assim não. É o tempo suficiente pra dar um estímulo e esse estímulo o corpo começar a reagir melhor e a dor começar a ir embora e o seu cliente se encantar. Então, no pé direito, você já fez a massagem agora pra coluna, toda a área da coluna, né? Área das cervicais, área das costas, a dorsais, a área aqui da lombar, a área região... opa, área região sacro e o cóccix no final. E depois você vê o beliscõezinhos aqui, que é a área do ombro e pega também a escápula. Legal? Bacana! Agora vamos trabalhar o pé esquerdo. Pé esquerdo. Agora eu quero que você sente de novo, se acomode de novo e me diga qual foi o resultado da terapia de minuto. Então, você vai dizer assim, teve melhora? Então, você responde que teve melhora e comenta pra mim, de 1 a 10. Quanto que melhorou a dor que você sentia? Pessoal, agradeço demais. Quero que vocês deixem aqui abaixo pra mim um feedback. Tchau! 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 Tchau.